Ah, vamos ouvir um ouvinte, então, né? Caros pretinhos, tô tentando ser direto, porém não sei se eu vou conseguir escrever pouco. Bom, cá estou hoje, dia 17 do 8, ouvindo o PB das 13 do dia 13, em que houve uma grande conversa sobre morar fora. Vocês lembram que a gente falou sobre isso? Claro, claro. As melhores cidades pra morar. Isso. Sou de Cachoeirinha e tô morando em Sidney, há dois anos e meio. Sidney, que era uma das cidades da nossa vida, né? Isso, Sidney. Tá bem o nosso amigo. E assim como grande parte dos que do Brasil saem, não tenho vontade de retornar sem ser pra visitar minha família. Tenho 24 anos e, como foi muito bem falado, tenho aqui um subemprego. Venho pensando há tempos em escrever pra vocês e ouvi o PB de sexta, decidi, então, finalmente escrever. Ouvindo a Rodaica falar sobre deixarmos o lugar que nós amamos e que somos conhecidos, onde temos nossa família, amigos, dói muito. Por mais que somos felizes aqui, temos segurança e a facilidade de comprar, por exemplo, um iPhone, um carro top à vista, no cash, na mascada, muitas vezes nos fazem repensar se o que estamos vivendo realmente vale a pena. Atualmente aqui, a nossa única preocupação é ficarmos sem trabalhar e também o maldito Covid. Fazem dois anos e meio que não sei mais o que é me preocupar em andar na rua à noite, ou mesmo de dia, sem ser assaltado à mão armada. Minha mulher não se preocupa mais em estar na parada de ônibus e alguém tentar fazer alguma coisa com ela. Parecem preocupações bobas, né? Mas que assolam a nossa vida no dia a dia em lugares violentos. Assim como o Nando falou, cada escolha é uma renúncia. Nós renunciamos ficar perto da nossa família quando escolhemos vir pra cá e reafirmamos essa escolha de renúncia todos os dias quando pensamos em voltar ao Brasil e acabamos por não fazer. Se engana quem pensa que morar fora é fácil, que somos felizes 24 horas por dia. Morar fora é literalmente chorar e tua mãe não ver. É desligar a ligação com a família e amigos e se contorcer de remorso por não estar presente junto deles. Agradeço sempre quando escuto vocês, pois fazem com que nós nos sintamos em casa e não há milhas e milhas de casa. Agradecimento em especial ao Porã, que com sua voz muitas vezes faz eu me emocionar enquanto trabalho aqui. Legal. O Cris Pereira também mandou um recadinho. Tu é foda, cara. Já cansei de ouvir minha guria me chamar de doente por estar rindo sozinho ouvindo as tuas imitações. Sério, tu é demais. Pedro Espinosa. Tu ainda vai longe, cara. Obrigado. Diz ele aqui. Rafinha. Please, man. Stop doing to. And... And... Aos demais pretinhos, continuem. Vocês nos fazem sentir em casa e nos fazem esquecer que muitas vezes temos problemas pra resolver. Tanto aqui na Austrália quanto no Brasil. Por último, Força Magro Lima. Tu é um gênio e vai sair dessa. Um forte abraço de mais um gaúcho espalhado pelo mundo. Gabriel Melos. Eu queria botar só um adendo aí nesse comentário do Gabriel e dizer, cara, que morar fora do Brasil, querer sair do Brasil pra ter uma vida melhor, é execrar cada um dos políticos malditos que nos trouxeram até aqui hoje e que ainda vão continuar nos levando a lugares muito piores. É, também é uma análise. É bem... É muito difícil, cara. Porque só sai do Brasil quem entende que tem uma vida melhor fora deste país. Tem uma vida de mais oportunidades fora deste país. Tem um futuro melhor para os seus filhos fora deste país. É impressionante. E quem está falando aqui não é quem saiu do país, porque eu não saí do país. Eu estou aqui neste momento, mas a minha casa está ali, na minha rua. Os meus negócios estão ali, as minhas empresas estão ali, meus sócios estão ali, meus amigos estão ali. Eu só estou aqui neste momento porque a minha família, eu direcionei a minha família, nós direcionamos a família pra cá. Então está falando com propriedade alguém que não saiu do Brasil. E sim, existe um desejo absurdo das pessoas de sair desse país, de largar essa maloca que é esse país. Desculpa se me exagerei aqui um pouquinho.